Salve, salve, taverneiros! Bem-vindo a mais um vídeo aqui de Gwent, no primeiro dia de ano. Hoje um convidado aqui especial, fazia tempo que não aparecia. Nosso querido professor. E aí, professor, beleza? E aí, salve, Jorge! Pois é, cara, meio in-off, mas jogando minhas partidinhas aí, de vez em quando, né? Certo. E aí a gente vai, vai, desejar aí, né? Um feliz 2022 aí pra toda a comunidade. Vamos puxar umas partidas aí. Com certeza. Aproveitando aí. É verdade que eu já deixei mensagem pra todo mundo, né? Mas desejar aí um ano novo aí cheio de saúde, alegria, prosperidade aí pra toda a comunidade, né? Portanto, é saúde. O resto a gente se vira. Esperamos que esse ano novo aí, né? 2022, nosso joguinho aí melhore um pouquinho mais, né, Miyagi? É, cara, tem mais opções, né? Principalmente assim, quando você vai baixando no rank, assim, você começa a pegar praticamente os mesmos decks, aí isso vai, satisfatura um pouquinho, né? Mas é isso. Então a gente sempre torce pro nosso jogo crescer, melhorar. Isso também depende da gente, né? É verdade. Vamos voltar lá pra mostrar o deck lá rapidinho, pessoal? Bora! Vamos apresentar o deck, então. Vamos lá. Então, é um de decisão tática, né? Certo. O famoso velha guarda aí, né, Miyagi? O Miyagi que gosta aí de velha guarda? É, eu gosto de desenterrar os decks, né? Assim, eu gosto de ficar vendo, assim, esses decks novos e ver uns decks que se enquadram melhor. É uma dica que eu passo, né? Independente do rank que você tiver, dá uma conferida o que é que você tá enfrentando, né? Que tipo de deck que você tá enfrentando mais e procura buscar um que seja um counter, né? Certo. E aí vai aumentar as tuas chances de sucesso. Certo. Isso varia muito, né, de rank pra rank, né? Mas quando vai baixando, mais você vai enfrentando os mesmos decks. Mas isso aí é bem velha guarda mesmo, é apelidado aí de só uma, né? Porque seu objetivo é deixar só uma carta, o Golem, no seu baralho pra tá fazendo um combo aí. E o Andarilhos ajuda muito nessa estratégia, né? Porque é mais uma carta que vai te ajudar a filtrar e comprar, né? Certo. Aí a gente vem com o Korat. É uma carta essencial pra gente dar aquela forçada nos rounds. Poder tirar aquele cenário velho chato do cara, que faz bastante ponto. Ou aquela unidade bem forte lá no campo. Aí vai, é uma carta muito forte, cara, pra trocar o poder. Fica esperto só com adrenalina, né? Deixa ali pelo menos quatro cartas na mão pra poder tá usando de surpresa, né? Trocando aí o poder, né? Isso aí da adrenalina é muito importante, né? Se não dá efeito, né? Exato. Aí o Vilgefort, né? Essa carta, ela pode ser usada no adversário, mas o ideal é você fazer um combo com ela no último round, né? Que aí é a última carta que você irá jogar, se ela ficar na sua mão, que você tira um 3 do seu campo e aí vem o Golem, que é um 12, né? Então isso faz bastante valor. O Tartisius, né? Também é carta de final de round, pra poder tá bufando com o poder do Golem, um 12 aí. Então faz um 17 no campo. Que isso é aquele, que é o combo, né? É, exato. São as cartas finais que vai ficar, né? Vai ficar o Vilgefort, vai ficar esse Tartisius. O Duadric, ele vai te ajudar a tá ajeitando, né? Essas cartas na tua mão. Ele também comba com a Queda Infernal também, que você vai ficar. comprando carta e aí você vai ficar bufando aquele Infernal em dois. Então é um combo interessante. E aí vem a Triz e a Yennefer, que são as duas cartas, que você vai deixar na sua mão no round final, pra tá fazendo o combo com o Golem. O Cuecas, ele vai tá filtrando o seu baralho, né? O objetivo é deixar só o mão Golem. Esse, esse cueca aí, na verdade, quando é que ele entra na mesa? É aleatório, né? Mas assim, a probabilidade vai aumentando. Eu não consegui ver assim, qual a hora que ele entra. Ou tem alguma, alguma regra? Quando diminui as cartas na mão, ele tem, ele vai aumentando as chances de ele aparecer no campo. Então, quanto menos cartas você tiver na mão, mais existe a possibilidade. Mas eu já joguei com esse deck várias vezes, que eu joguei a primeira carta e ele já apareceu. Então é aleatório, né? É, bem aleatório. Mas o que eu sinto é que quando fica com menos cartas, aumenta as chances. A queda infernal, ela vai ser combada com o líder. E aí, dependendo das cartas na mão, você vê o que é que você vai fazer primeiro, né? Se vai usar a queda infernal, depois usar o líder. Mas geralmente a gente usa o líder, depois usa a queda infernal. Porque o líder, ele vai, ele, ele, quando você comprar as três cartas, quando você devolver as três cartas, elas vão ficar alinhadas no baralho, né? No topo do baralho. Já a queda infernal, não. Ela vai devolver para o baralho. Então, você só tem que ficar esperto. Então, são isso. Língua do morto para filtrar o baralho. Porque você vai banir duas cartas, né? As cartinhas de bronze. A fã vai ser combada com o líder. Na hora que eu usar o líder, clica nela e ela vai... O importante é ter que estar na tua mão, né? Isso, isso. Isso é um detalhe importante. Então, por exemplo, se o afã não estiver na mão, então você vai ter que clicar primeiro para usar a habilidade da queda infernal para ver se você compra ele. Para ver se ela vem, né? Isso. Então, na verdade, é um pouco arriscado você usar o líder sem essa carta estar na mão. Essa daí é a... É a principal carta. É a chave do deck, né? Que ela vai ficar, o objetivo é ela ficar sozinha lá no baralho ou com a peleja, né? Que é uma carta especial, para não atrapalhar nosso combo. Complica o combo se ficar ela com outra unidade. Aí complica. Marca, praga, vai usar também para comprar com a unidadezinha lá do final. Para clicar o baralho, para valar e a alba. É um soldado. Além de bloquear aquela carta, ele vai usar... Vai ser bom para a gente usar a brigada imperial, né? Para vir a brigada. É, só usa a brigada quando tiver um soldado no campo. É, tem que estar um soldado em campo, senão não vem as duas, né? Isso. Peleja. É isso. Uma carta especial, a gente pode estar usando ou pode estar deixando ela no baralho, dependendo da situação. Com o nosso golem. Certo. Tartaruga também já joga logo, também para poder usar... É outro soldado para poder usar a brigada. Certo. O bruxo víboro também usa logo. Você geralmente fica com menos cartas. O seu baralho fica com menos cartas que o adversário, aí ela fica se bufando. Certo. É bom soltar logo. Toda a unidade motora, a gente usa logo. Para poder fazer valor no campo. Certo. O mais vencido é o cara que vai combar com o líder e com o marco da praga. Certo. Por isso que vem duas, ela e um marco da praga só, né? Isso, porque ele já tem no mundo que faz esse negócio. Certo. Certo. Exatamente. Então, beleza, bora lá. Então, esse é o deck aí, vamos ver o bicho rodando aí. Tá certo. Geralmente, a gente força ao de um, eu acho muito bom quando a gente pega o moeda vermelha. É. Porque a gente realmente força, o cara vai ter que suar para ganhar a gente. Porque a gente pode usar até o líder no ao de um, já não tem, ele tá nem vendo. E eu percebi que muitos decks, esses novos, eles gostam de round longos, né? Verdade. Pois bora, vamos, vamos, bora, 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 bora. Bora lá, vamos ver se deck é bom. Vê se esse rival, vamos ver se tem esse rival digno aí. Eita. Olha aí. É, bicho, o deck de vampiro aí tá na moda. Tá na moda. Eita, a mãozinha aí das piores. E tira a cueca. É, tira a cueca. Tira... Essa aqui, né? Tira... Não, não, não. Tira o... É o sete aí. Cataruga? Soldado, é. Tira esse. Boa, 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 boa. Bora lá. A começar com o oito? Não. O sete. É. A gente tem uma carta pra... Poder alterar ele, né? Mas vamos lá. Obrigada, né? É. Já tem um soldado, né? É, Igor. Boa. Vamos com calma. Vamos perceber aí o que é que ele quer pra esse round, né? Geralmente... Eles não encurtam muito round, não, com esse deck. Mas... Vamos... Vamos blo... É. Bloquear, vai. Bloquear o vampiro de baixo? É. Aí tu já usa a vantagem tática também. Usa a alba nele, né? É. Usa a vantagem tática. Vamos ver o que é que ele vai investir muito nesse... Um... 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 É. É. Aí... Só cabe o... Oito, né? É. O... Dodric. O... É. Longa distância. Vamos ver... Não... Um... Não... é ele vai né tá fazendo aqui que a gente vai e é usei e devolve a verde não devolve e olha o seguinte agora cara tu vai usar vamos lá fazer o combo aí é a queda usa tá isso usa a queda e no lido é o líder e não todas as batalhas precisam acabar com o sangue eita peraí tu vai tirar o esse e os dois bichos de dois e aí tu vai tirar a o doze e a de três né a matriz que isso e agora vai passar ele tá com a coisa agora ele tá passou não ó é aí e 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 aí não é muito ponto não isso só mas um mata praga mata praga e aí a gente vai colocar um que não disse e não o a língua língua é e coloca lá só posso estar aí dentro de duas unidades e aí sei lá o cara ficou nervoso já a gente vai passar viu muito ponto é isso é uma carta boa dele eu acho que ele já cai ficou nervoso eu tô fio viu e tome fogos a internet aqui tá normal Ah foi ele tá aqui o oponente conexão com o oponente é GG o deck é bom mesmo viu é cara desumilde eu vou bater a conexão não vou nem dar GG para ele bicho não cara que não que não segue o jogo é bom agora vai agora vai mas ponte vampiro viu é que eu vou dizer é a verdade do ano mesmo é tá na moda agora o rapido bicho e oi 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 é só bota tartaruga e é aula de distância Ah beleza E aí depois vamos de marca praga Oxi, já me deu isso aí, hein? Colocou as ferramentas. Desculpa, Zaynus. É melhor fazer o vencedor. Se não é rama? Tá diferente. Manda o Marco apagar aqui. Não vai sair daqui. Não vai sair daqui. Usa ou deixa outra? Não, agora não. Deixa. Tá bem diferente. E aí, tu assistiu o seriado aí da The Witcher? Não, ainda não, cara. A primeira temporada tu assistiu? A primeira temporada tu assistiu. Cara, eu gostei mais do que a segunda, viu? Foi? Pra mim foi melhor. Já usou ali o líder ali. Bloqueia... Essas pragas aqui, né? Ahn. E usa a vantagem. Aí depois vamos de brigada. E não tem nada não. Sim. Ahn. Ixi. Essa mão não tá boa, mas... Olha, não tem. Liga do gado. Foi embaixo. Ele não tem o afã. O afã. Fé, gente, né? Eu acho que se for que eu tô pensando, ele vai ficar repetindo isso aqui, ó. Não tem nada. Mas é estranho ele já ter usado o líder. Tomara que ele não, ele não passe a gente. Porque eu acho que com essa mão que a gente tá aí, não tem muito o que fazer, não. Aí tá... Ahn. Não, não, não. Não tem nada assim. A gente pode mandar aí o... Um 4 ali. Que acho que desse ponto ele não faz, não. Bruxa. Põe embaixo. Vamos torcer pra ele não passar, porque a gente é a hora agora, viu? Pra gente passar. Opa, valeu, ué. Bicho, cué que é doido também, né? Cué que ele salvou, viu? Parece a hora que ele quer. Olha. Não tem nada agora. É, a gente vai passar agora, né? A gente vai passar. Beleza. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Oitão. É, era, né? É, pô. Não sei o que que tem ali na mão dele, né? Ou então fez as contas erradas. ó a língua show tira o três e tira os caras é a crise tira da esquerda lá ainda tem um golem aí vai tirar o gol e a gente vai começar aí se começar começa o que é que eu acho que não vai se forçar não né boa começar com tartaruga é que é tartaruga não tem muito valor não ficou na peinha aí o andarinho agora o ruim é porque a gente vai precisar ajeitar esse que a gente deve que ir né se vem a oito né se vem uma oito aí é aí ó e a queda invernal tirar o golem é o doze e o apeleiro não e o simples e o alba não não de cima de cima tá não tá esquerda na esquerda beleza tem nada não manda manda o que será que ele vai acabar com esse oito tem que pôr oito né tem que fazer é vai ter pôr oito pode vir com pode vir com bloqueio também é isso aí também é isso é um problema bota aí ó aí aí complicou nosso jogo não bota que vai ter que colocar o vai ter que usar o o líder cara aí é o jeito então vamos e tá com nove cartas não não usa o líder não usa o líder não por causa das cartas nove cartas não usar o álbum é e aí e aí e aí depois vamos usar a língua e do morto ali e ficar e é que tem que olhar certo a usar a língua e vai tirar isso é e dois né e aí a�ício para o jogo e o排ome é o forçado e o 4 e o 2 paperse o e aí e aí junto aí e 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 aí A gente vai comprar essas três cartas, né? É, não ficou tão ruim não, dependendo do outro. É, a gente vai deixar, é, vai dar saia. Não todas as lutas precisam acabar em sangue. Tira o Goi, o Goi, o Goi, a peleja e o Goi. Você vai saber que o Ampere é Fiori! Eu gosto de você, se você gostaria ou não. Ficos. Devolve as mesmas cartas. Tá, beleza. É. O meio do combo aí, tá valendo, hein? Com prazer. e aí e aí a gente pode ir lá vai no curate nela e o bíblio foi e não usa a de três que causa dano e aí e aí o outro a da ponta a trice e aí joga ela não é o que é isso era você também não pode ficar ajeitando o baralho e aí e ainda tenho a invadir para jogar nessas unidades altas para tocar o vamos já e vai bom é drana 4 não pode jogar vou jogar aqui embaixo ele não ficar jogando algo ainda tem um cura que ainda é jogo coragem naquele bicho que tá batendo parece que ele tem algo tão expressivo oito a gente pode esperar ainda mais um pouco usar a outra com 13 e bufa a unidade de cima lá o afã é melhor vamos deixar ver se ele não jogar algo aí que tá bem diferente se deve ter oi manda a de 3 lá no afã tá é longa distância não vai ter nada a pegar quando eu estou terminando com você que ele ainda tem nessa moto curioso viu cara acho que ele não tem nada bicho pode ter um aqui da 2 para cada para cada caçador repetido entendeu ai é mas vai usa o coragem mesmo coragem qual no o oito é que tá batendo aí é, a única carta que eu vejo aí, cara pra dar dois pontos de vida aí pro soldado é, vai usar de novo então, é o que eu tô falando aí tu vai usar agora deixa o o da direita primeiro tanto faz, né, longa distância na frente e na esquerda lá na frente e na esquerda isso aqui dá ponto pra nós, né caramba, é pra ele mesmo bom, vamos ver se o cara vai vir com o curate aí ou a cara que eu falei lá que dá ponto pro soldado faz só o combo final uso o Visa e na D3 ali, longa distância só pra gente ver o combo qual a de três isso a de três de poder ah, cara, não deixou desumilde não merece GG não na verdade a gente poderia ter passado, né, Jorge? sim, a gente tá sendo desumido a gente tá sendo desumido também é mas tirar da tomada é feio mas deu pra sacar, né aí qual é a do e é porque a mão ainda não veio o ideal mas ficou direitinho se deixar o golem com a peleja lá show de bola porque quando for revelar vai revelar uma criatura, né uma unidade aí vai vir só ela não tem problema então, cara, que eu tava te falando da série lá gostei bem mais da segunda temporada a melhor que a primeira, né? sim, cara os caras melhoraram os efeitos parece que até a película do filme melhorou mais vamos dar GG porque o cara não tá online, né? GG, GG não dou não o cara não tá online, bicho não merece não aí que eu sabia que eu tava online assim que ele te puxou lá, né? meu amigo a gente tá o quê? a gente tá comprando muito mal, cara comprando é bora lá o sindicato olha que moeda vermelha odeio sindicato bora lá bora lá bora o sindicato oxe, que isso? hein? essa mão tá tira o 3 lá é pronto, tá bom tá aqui eu vi o que é forte, viu? é não, eu só vi que eu passou aí o mouse e eu vi o nome o fantasma dele olha lá, conta o sindicato sindicato joga a tartaruga aí vamos de depois de depois vamos de brigada imperial aí eu marco a praga legal aí a mão já deu algo pro nosso rival marca praga ou obrigado agora obrigado já deu o que? você falou pro nosso rival o Aiva aí um 9 no campo não ah, tá você e eu nós ainda não não fizemos Não se esqueça ainda Eu vou mostrar desejos de verdade da capital A história da gente jogar a carta à esquerda, né? Se a gente puder, sempre joga a carta à esquerda do andarilho Certo Porque se a gente jogar à direita... É pior que... Aí vai pro... Pra usar o líder, né? Não, ele vai pular, entendeu? Aí a gente vai usar a marca praga, ó Ele vai dar um pulinho pra direita 10% para o PCM? Bem... Ele tá jogando certinho, porque ele tá jogando bronze É, só tem bronze até agora Mas... Ele vai ter que começar a jogar coisa aí, porque... A gente vai jogar a marca praga e vai fazer bastante conta, né? Ele já gastou o líder Acho que ele vai querer passar, então É... É, vamos marcar a praga Usa isso? Dá um clicadinho... É, usa isso pra gente ver aqui Isso aí é bom agora Hum... Mas não tem nada pra descartar É... Não, o Weiser... O Weiser... Hã? Tira ela? O Weiser Golf Qual? Não... O Weiser Golf É... Aí a gente manda... Manda... Manda esse 4 aí Manda o buguxinho aí pro canto Hum... Hã? Show! Vamos lá Como é que eu vou pegar, Master? Veja-me todas as vezes! Tá de olho 9 do cara, né bicho? Oh, já tava esperando aqui Se ele não passar, né? Tá jogando de maneira bem cautelosa, mas... Porque moeda aí já vai causando dano na gente, né? Basta ter moeda Tinha que ter uma carta que esvaziasse o saco de moeda dos caras Limpa o saco Esvazia o saco Eita Tem bastante ponto, mas... Deixa eu ver aqui Quatro Manda vaivar agora, a gente vai fazer ponto que sobra Eita Longa distância Nove Vai Ele já vai vir uma dariga Agora ele... Ele se complicou um pouquinho, pode... pode passar Beleza Ele... Ele... Tem problemas aí Ele vai passar Apesar que... Beleza, beleza Beleza Show Agora viesse a... a língua cara, era show, ó Olha... Olha isso cara, o coração das cartas Devolve esse três... Vamos tirar o sete, né? Não, três só Só o três Só o três Tá bom Tá Olha logo... Queda invernal Vai passar... Olha... olha pro baralho, olha pro baralho Não... Passar nada Ah louco Olha não... Beleza, vamo... vamo... vamo de... Queda invernal Líder Usa o líder Por favor... Vamo, dê-la um pouco Coração Meu homem sabe o significado do sacrifício Reflecte seus corpos O que é isso? Tira o golem E o... O... O bruxo? É o bruxo, vai O bruxo Olha o baralho ali, olha o baralho Aí a gente manda... O... O alba e o bruxo Na língua do morto Alba e bruxo Aí vai ficar certinho Aí vai ficar certinho Só a... Só o golem lá no baralho Porque a gente vai... vai sair duas Aí vão ficar quatro E a gente vai contar três E... e... e bomba dois, né? O... É... o cara agora... Deu certinho Deu certinho Deu certinho Eita A língua agora do morto Usa a língua agora do morto Então é o... A alba E o bruxo Show Isso Ou o Jorge Certo Aí vamos tartaruga Tartaruga e a cavalaria Pronto Só essas duas cartas a gente joga E vamos ver o que é que ela vai fazer Olha ó, tá vendo que tivesse uma cartinha pra esvaziar o saco? Ixi Aí ele perdeu a moeda, né? Ele tá com um saco cheio de moedas E ainda usou essa... Ah, ele ali merece um bloc Merece um bloc Merece um bloc Aí Ixi, perdeu a moeda tudinho Vala, meu amor Bloque Bloque E a palma que fez tribo Aí a gente joga só a tartaruga e passa Uhum Será que o bichinho tá com uma... Como é que chama? Creio que tem a broca lá, pô Mas a broca tá diferente agora, né? Ele tem que jogar a broca E tem que jogar um crime Pra poder fazer o efeito dela É, mas assim continua roubando E aí, passa e deixa muito ponto E aí, passa e deixa muito ponto Não, joga tartaruga Ah, tá Show É Show Agora a gente passa E aí Era bom se ele jogasse algo que se reforçasse Aí a gente podia até ainda queimar o Korat também Né? Tinha problema não É, vamos passar Esse bicho vai fazer ponto que só aí É, ele vai vir com aquele palhaço lá É, ele vai vir com aquele palhaço lá Como é que não vê? Não, ele pode ficar pagando dois aí e reforçando, ó Fazer onze pontos aí É, mas ainda vai ter que fazer dez pontos É, mas aí É Fazer dez pontos Nove pontos Ele pode ter o professor, né? Nove pontos, é Dez Não, dez Que ele tem que passar, pô Ihhh Aí, melô Não, malta, fura tudo Não vai dar certo, não A gente vai ter que jogar outra casa Se das coisas DGG, deu bom E ainda começa jogando, né? É Aí a gente tá falando do Korat aí, ali Ixi Que mal Eita, parece um tatuzinho essa carta aí É Peba, né? Um peba É, complicou pra ele Complicou com dois tratamentos É Leva a volta do Golem Pronto Poxa Tch 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 Ele vai jogar, não é ele que vai jogar, não a gente joga o Korat, joga a peleja e deixa ele lá Mas depende que ele vai jogar, tem que ser uma muito boa para jogar o Korat Ixi, ai perdeu o valor ainda Vou colocar esse aqui Não, a peleja, não dá ponto pra ele não, entendeu? Ai tu vai dar ponto pra ele Deixa ele Preciso virar ali Usa Korat Já? Não, é melhor usar o Vigor Forte, pô Não, o Vigor Forte é a última casa que tu vai jogar, entendeu? Você que manja, que eu não manjo de Vai, pode jogar o Korat O Korat É Ele tá preocupado, entendeu? Eu sei que ele tem zero ponto, ainda tá com duas caras também Mano, agora tu joga aqui o carro jogando Deixa eu ver, é a atriz? É Como eu acolher? É Como eu posso atriz? Deixa eu ver Acabou-se Caramba 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 Ei Musé humilde Só uso do de cinta agora É, revela o... É e dá pra ir Eu nunca errei nas minhas predições! Jogando certinho, mas GG! E aí cara, eu tava olhando esses enfeites de Natal aí, tu viu né? Viu, eu já peguei tudinho! Ah, eu só peguei essa carta aqui ó! Eu já tava com o bicho assento completo! O fundo de carta, se for de carta aqui eu não tinha! Uhum! Eu falei, eu vou pegar essa daqui! E aí, dê valor, Miyagi! Ah, bom pô, bom! Tá certo, Miyagi! Valeu aí, obrigado aí pela presença aí! Fazia tempo que a gente não conversava, não jogava uma partidinha! Mas é isso aí! Bom ano novo aí! Eu te agradeço aí! A gente vai se falando! Mais uma vez aí, dá um salve aí pra toda a comunidade! E a gente tá voltando aí, a gente vai jogando, brincando um pouquinho nesse bate-papo! Isso é bom! Manda um abraço aí também pro especial de Pergaia né? Certo! Sempre tá aí dando essa parceria contigo! Sim! Aí eu tô chegando aí devagarinho e eu tô voltando! É isso aí! Valeu aí! Obrigado aí! Valeu! Abração aí! Valeu! Vou deixar também a descrição do deck aí depois pra vocês aí, se vocês tiverem a fim de baixar! É isso aí! Até mais pessoal! Valeu! Valeu Miyagi! Aquele abraço! Valeu, valeu Jorge! Valeu, valeu! Até mais! E aí... Aí...